Só pode comer comida com a letra do seu nome! Com a primeira letra, né? É, com L, com N e com P. O que a gente vai comer? Tem que ter aqui em casa, porque eu tô com fome, tá? Eu também tô moendo de fome. Bora almoçar. Bom, daqui da cozinha eu já sei muito bem o que eu vou comer. Lame, hein? Ah, é, com letra L. E pro Paulo, o que que tem, Paulo, pra tu comer com a letra? O que que tem? Deixa eu ver aqui. Tem. Pera! Banana! Não, banana não existe. Então tu pode comer a pera agora no almoço. E agora, o que que eu vou comer? O que que tem com a letra N pra comer aqui em casa? Olha, Paulo tinha pão, tu não lembrou? Ai, com a letra N, gente. Trai N. Eu sei. N de nada. Eu vou passar fome, eu não quero mais pra você fazer esse desafio, não. Enquanto eu vou fazer no meu lamen, meu pai vai comer a pera. Agora é o jantar. Tá, Laila. E agora, o que que vocês vão comer? Eu tô fora dessa, né? Vocês já sabem. Bom, eu acho que... O que que tem com a letra L pra tu comer aqui? Vamos ver. Ó, aqui tem uma laranja. Tá meio podre, acho que tá velha. Mas tem limão, tá novinho, dá pra tu comer. Não, 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 não. Tem outra coisa com a letra L aqui em casa? É a dedo, mamãe. E o Paulo? Pode comer o pão. Pão. Ah, queria ser... Por que não me dava o nome de Paula? Com o pão a gente faz um sanduíche delicioso, Laila. E com o limão a gente faz uma limonada. Que delícia! Hum, maravilha! É. Que jantar maravilhoso! Laila, tu prefere passar um ano sem papel higiênico ou sem pasta de dente? Um ano sem pasta... Não, sem papel higiênico. Sem papel higiênico? Porque daria pra, tipo, sei lá, lavar no chuveiro, alguma coisa assim. Mas pasta de dente sem escovar o dente? Não dá, né? Não dá, galera, não dá. Conta, um ano tomando banho muito gelado ou tomando banho muito quente? Um banho tomando muito quente. Muito quente? Eu já faço isso todo dia. Por isso que a tua pele tá escaldada. Agora eu vou fazer com você. Um ano sem shampoo ou um ano sem condicionador? Um ano sem shampoo ou um ano sem condicionador? Eu acho que eu ficaria um ano sem shampoo. Porque aí eu pego, posso usar o sabonete, né? Pra lavar. E aí eu pego o condicionador pra condicionar o cabelo e ficar mais macio. Porque imagina se eu ficar um ano sem condicionador. Só lavando com shampoo, o cabelo vai ficar seco, duro. Assim. Dá pra viver sem celular? Dá pra viver sem água? Meu Deus! Um ano sem celular ou um ano sem água? É, gente. Eu acho que eu já vivi sem celular, assim, uns 20 anos da minha vida, né? E dou aqui. Então um ano sem celular, né? Porque sem água não vai. Vou morrer desidratada. Um ano sem água ou um ano sem café? É, o jeito é ficar sem café mesmo. Porque sem água não dá, né? E agora uma pergunta polêmica. Um ano sem essa esposa ou um ano sem o Oreo? Ai, meu Deus. Um ano sem mim ou um ano sem o Oreo? Orinho, sinto muito, né, meu filho? E o meu peludo vai esperar um ano. Bom, olha, agora é a sua vez. Um ano sem ração ou um ano sem passear? Não inventa. Eu não fico sem ração nem sem passeio. Hoje eu vim aqui no shopping. Adivinha pra quê? É claro que ir no brinquedão, né? Brincadeira, gente. Eu vim fazer compinhas. Adivinha do quê? Vem comigo, vem comigo. Hum, será que eu vou comprar maquiagem? Um spoiler. Não, não é isso, não. Finalmente chegou o momento. Vamos comprar patins. Por favor, mãe, me dá um patins. Por favor, mãe, me dá um patins. Não, não é isso, não. Mentira. Calma aí, vamos comigo. E quem achou e falou que era a Fini, acertou. Vem comigo comprar bastantes Finis diferentes. Bora. O primeiro que eu vou pegar vai ser esse aqui que eu nunca vi. Então, é novidade. Eu quero muito experimentar. Deve ser uma delícia. Hum, um ossinho de cachorro pro Oreo. Au, au. É brincadeira, gente. Será que é bom? E esse aqui? Deve ser bom, hein? Hum. Olha, eu não sei vocês, mas vocês já viram esse aqui? Ele é bem diferente. Tá bom, vai pro saco. E pra finalizar, temos que ter o nosso querido ovão e o nosso querido morangão, né? Pronto. Uma menina com seus fins não quer guerra com ninguém. Agora vamos pra casa comer tudo. O dia em que minha mãe fugiu da academia. Mas essa daí é uma mãe de família ou uma adolescente do ensino médio? Uma mãe? Que malha, querida. Ei, menina, me erra. E tu? É uma adolescente ou uma velha de 80 anos? Ei, mãe. Pelo menos leve esse moletom, vai? Mas não tá nem frio. Não, não precisa. Que menina ciumenta. Se eu me vestir do jeito que ela quer, eu vou parecer mais velha do que eu já sou. Ei, ei, amor. Ei, ei. Olha, esse teu short tá transparente. Ah, não. Eu deveria ter trago o moletom da Laila. E assim foi. Laila. Oi. Gira essa roleta. Tá bom. Bora ver. Que cor vai sair? 3, 2, 1 e... Que cor, que cor, que cor? Amarelo? Ou vermelho? Ou vermelho. 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 Agora você tem que montar a sua lancheira amanhã pra escola. Tudo na cor vermelho. O quê? É. Assim do nada? Assim do nada. Ah, tá bom. Então vamos começar. Ó, eu vou começar levando esse clube social recheado de pizza. Vermelho, né? Esse feed de tubos. Vermelho, né? Sim, valeu. Vermelho. Já sei o que eu levo de bebida. Folha de tomate? Acho que isso não é bebida não, hein? É, eu acho melhor não. De bebida eu já sei. Agora é sério. O suco de maçã. Vermelho, né? Essa maçã tá bem vermelha, né? Ó, tem que levar uma frutinha. Então, é isso. Oi, Jean. Arrume-se comigo. Só que não. Tá mais pra um arrume meu quarto comigo. Porque se eu não arrumar, minha mãe vai me matar. Pra vocês terem uma noção, meu quarto tá assim agora. Já vejo que vou ter muito trabalho pela frente. Bom, vamos começar pela cama, que eu nem sei por que eu tô arrumando. Se mais tarde eu vou dormir, eu vou bagunçar tudo de novo. Então, eu não tô entendendo isso. Mas, eu nem tenho comentários pra essa cadeira. Eu acho que eu tenho que falar menos e arrumar mais, né, galera? Meu Deus. Bom, arrumando o cantinho de estudos, porque dizem que um cantinho de estudos organizado ajuda a focar mais. Eu acho tudo uma mentira, porque eu desfoco do mesmo jeito. Minha mãe me obrigando a tirar as roupas da cadeira e guardar no guarda-roupa. Mas, ela não disse como, né? Ela só disse que tinha que estar lá dentro. Não disse que tinha que estar dobrado, nem desvirado. É tudo uma questão de interpretação, galera. É tudo uma questão de interpretação. E o resultado final foi esse. Sem roupas na cadeira, graças a Deus. Nem parece que foi eu que arrumei, né? Não comentem sobre o guarda-roupa com a minha mãe, por favor. Beijos. Mãe, o que tem pra almoçar? Hã? Pra eu parar de me coçar? Nada a ver. Eu não falei nada disso. Quem tomou chá de sumiço? Eu, hein? Mas me fala, fez aquela lasanha? Claro que eu tenho medo de aranha. Olha, mãe, você tá bem mal. Aham, tá todo mundo se inscrevendo no canal. Só pode comer comida da cor sorteada. Jogamos o papelzinho pra cima, porque a gente é dessa, né? E vamos ver que cor cada uma tirou. Depois do sorteio, a minha mãe tirou preto e eu tirei azul. O que será que vai ter aqui em casa pra gente comer hoje? Então, vamos ver o que que tem aqui na geladeira de casa. Alguma coisa preta, porque eu preciso comer, não é mesmo? Ah, tem esse resto de Coca-Cola. É preto, né? Eu já tenho a bebida, agora eu preciso comer. Opa, outra bebida? Café é melhor a Coca, né? Então, vamos ver o que que tem pra comer aqui. Não, isso não é preto. Não é mesmo, definitivamente. O que que eu vou comer? Tá, minha mãe já tem uma Coca. Mas o que eu vou comer ou beber? Não sei, não tem nada em casa. Isso aqui não é azul. Tô achando que eu vou ter que passar fome. Olha isso aqui! A minha mãe já tá falando que é dela e que é preto. Não, não, não. Ela achou alguma coisa e eu não. Já vi que fiquei pra trás. Mas, em compensação, vim aqui no supermercado para não ficar sem comer. Imagina, passar fome. Bom, se eu tivesse tirado amarelo, terei que comer essa melancia. Nossa, que melancia estranha. Minha mãe sugerindo esse danone, mas não tô afim de danone não, vai. Então, Laila, já que você aqui não quis iogurte de blueberry, que tal comer esse sabão aqui? O quê? Nem pensar. Bom, mãe, eu achei uma coisa incrível pra comer. Que tal esse fininho azul? É azul, vai, vale. E já achei a bebida também, esse Gatorade bem azulzinho. Nossa, tô igual o Smurf. Agora chegou a hora boa, né? A hora de comer, Laila. Quem disse que a hora de dormir é a melhor hora do dia? Não, é hora de comer. Principalmente azul e preto.